Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Na meditação anterior falávamos das metas erradas da vida. Acontece quando uma pessoa viaja e numa encruzilhada se engana, não pega os sinais que indicam a verdadeira meta. Além de perder uma imensidade do tempo, pode perder até a vida. Agora vamos pensar nas metas baixas. E a minha comparação agora será a daquela piada que dizia que a mãe de um aviador novato pedia ao filho, meu filho, seja prudente, vou devagar e baixinho. Coitada da mãe, não sabia que se ele fizesse isso iria inesoravelmente para a morte. Metas baixas, dizia. Se é perigoso andar atrás de metas erradas na vida, não menos perigoso é conformar-se com metas baixas. Dirijamos agora o foco para os que, possuindo um reto sentido, um correto sentido da existência, adotam como ideal de vida os valores cristãos. Muitos os aceitam de fato, mas não os assumem. Na prática, eles se conformam com uma interpretação aguada, diluída do Evangelho, introduzindo um elemento redutor no ideal que teoricamente aceitaram, viver as virtudes cristãs seguindo o passo de Cristo. Poderíamos dizer que, sem nos apercebermos disso, todos tendemos a colocar no ideal de vida, e penso agora no ideal de vida cristã, uma barreira, um limiar de generosidade que não nos decidimos a ultrapassar. Na prática da virtude, estamos dispostos a chegar até um certo ponto, mas não além. Alguma coisa por dentro nos sussurra que é melhor não exagerar, mas ser prudente, entre aspas, e comedido, e acabamos por manter uma vela acesa a Deus e outra ao diabo, conformando-nos com o fazer média. É assim que muitos têm na vida prática um limiar de sacrifício que, só até aí, um limiar de paciência e de compreensão que, ir além disso, seria demais. Um limiar de laboriosidade, de espírito de trabalho, de entrega às coisas de Deus ou de dedicação ao serviço do próximo. Não querem ultrapassá-lo porque seria exagerar. É comum, é como, perdão, como se se encerrassem dentro de umas fronteiras bem guardadas que cuidam de não ultrapassar. Então, qualquer exigência de virtude que for além dessa fronteira, que cair fora dessa fronteira, será para ele uma dificuldade. Quais são as nossas fronteiras, os nossos limiares? No mundo atual, tem-se a impressão de que muitos cristãos tentem a colocá-los em um nível cada vez mais baixo. Influenciados pelas pressões de uma sociedade de bem-estar a todo custo, sem ideais e sem fé, eles se acomodam numa moral medíocre, que evita qualquer estridência. O absurdo do caso é que passam a ser consideradas estridentes as manifestações mais sadias e simples das virtudes cristãs. E passam a julgar-se exagero aquilo que é simplesmente normal. Pensemos, por exemplo, que é normal uma família cristã amar os filhos e, por isso, tê-los. Não só um filho e basta, sei lá, mas os filhos que, com visão e coração generosos, compreendam que Deus lhes quer confiar. Podem ser, não muitos, ou podem ser muitos, dependendo das circunstâncias, das condições materiais, da capacidade. Quando o limiar do amor e da generosidade é alto, os filhos costumam ser mais. E as dificuldades são infinitamente menores que as que encontram um casal de nível baixo que já se considerou heroico nos dias que correm, dizendo, basta um casal e ainda é demais. Quem escreve essas linhas, sou sacerdote, pode atestar, e sabe que o seu testemunho é corroborado pelo de muitos outros, que nunca viu lares tão felizes e tão fáceis de serem conduzidos, com bom humor, suavidade e alegria, como os lares das famílias numerosas. E pode atestar também que, pelo contrário, quase sempre viu, cheios de angústias e de medos e de apreensões, os lares que, fazendo pouquíssimo, tendo no máximo um filho, achavam que faziam demais. O teto alto, o limiar alto, evita dificuldades. Tudo se vai tornando normal, porque o coração é grande e tudo aceita, como um sacrifício e doação que considera lógicos, e para os quais está preparado, e que lhe trazem satisfação. Seria muito bom que meditássemos nisto e que ajudássemos a meditar a muitos casais que se sentem aflitos e sobrecarregados. Gêmen sob o peso dos seus problemas. Mas eu penso que se um pai ou uma mãe que estivesse nessas circunstâncias se dirigisse a Deus pedindo-lhe consolo, Talvez, em alguns casos, pelo menos, ele lhes dissesse Não se queixe. Depende de você. Todas essas dificuldades que o oprimem, é você que as está criando. Não são dificuldades, mas insuficiências do seu amor. Insuficiências cardíacas do seu amor. A sua alma foi feita para mais. Para voos mais altos. A sua vocação cristã chama-o para metas elevadas, para a santidade. Daí o inevitável conflito que se trava no seu interior. Só vai sair dele quando se resolver, de uma vez por todas, a quebrar esse teto baixo que você marcou como o suficiente para a sua vida. A abrir as portas da generosidade do seu coração. Então, grande parte das dificuldades que agora não atormentam, vão se desvanecer como uma leve fumaça. da velaço. A torta da velaço que você será muito certo. Obrigado.